Eu te desprenderou, eu te desprenderou, meu corpo me faz sonhar, meu filho nasceu no mar. Eu te desprenderou, eu te desprenderou, meu corpo me faz sonhar, meu corpo me faz sonhar, meu corpo me faz sonhar, meu filho nasceu no mar. Eu te desprenderou, meu corpo me faz sonhar, meu filho nasceu no mar.